Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Paulo Pazoli. Gente, na aula de hoje eu vou explicar para vocês que existem no mercado três tipos de chanéis. Chanéis clássicos, foram os pioneiros, foram o que deu origem ao chanel nunca batida, ao chanel assimétrico. Então, esses três chanéis clássicos, eles se resumem assim, gente. O primeiro chanel, o chanel bico longo, esse foi o primeiro chanel que surgiu. Eu sempre recomendo e coloco para o meu aluno o seguinte, sempre que o cabelo está longo na frente, é porque ele foi cortado na parte de trás. Bom, tem o chanel número um, então, o chanel clássico, o bico bem longo, e tem o chanel meio bico, que ele é um pouco, o bico é um pouco mais curto. Então, o chanel bico longo, bico médio, e o chanel sem bico. Então, você fica atento nas próximas aulas, nos próximos vídeos, que eu vou começar a postar esses três chanéis aqui, para que você possa desenvolver com uma técnica fácil e rápida. E a frase do final do vídeo é o seguinte, gente. Se você quer o mundo melhor, trate os idosos como seus pais, e os jovens como seus filhos. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.